Olá pessoas, tudo bom? Vamos aqui no canal do Londo, já deixa o seu like aí e bora para a análise de Horizon Zero Dawn, sem enrolação. Horizon Zero Dawn, Horizonte, Recomeço, tá? Zero Dawn é um termo, uma gíria técnica para recomeço, né? Zero Dawn seria começar do zero. Tem tudo a ver com enredo, porém, se eu explicar porquê, é um spoiler da história que eu vou dar só uma pincelada aqui para a história que se passa antes do começo do jogo, tá? O mundo, nesse instante de mão de obra e armas bélicas, desenvolve tecnologia robótica bem avançada, tecnologia chamada Faro, que é a empresa que produz os robôs. Junto com isso, eles criam uma inteligência artificial de nanorobôs que podem absorver tanto máquinas derrotadas quanto corpos de inimigos mortos para transformar em equipamento. Infelizmente, um erro nesse sistema faz com que Faro se torne um vírus mortal para praticamente todo mundo e comece a desimar a Terra. Uma tentativa de salvar a Terra, eles criam um projeto Zero Dawn que vai levar a humanidade para a salvação. Esse que vai ser uma das coisas que você terá que descobrir no jogo, o que é de fato o Zero Dawn. Ele leva a base da IA. A IA em Zero Dawn não tem as três leis da robótica de Asimov e ela funciona diferente. Ela evolui e se adapta a sentimentos e sensações humanas. É como se fosse um humano que só tem a inteligência e sem o corpo. Nessa base de inteligência artificial, ela sente e se adapta às situações, podendo assim se relacionar com a população e com as pessoas. Anos se passam disso aí, vários anos, o mundo foi completamente dizimado por Faro e começou a se regenerar, onde agora várias pessoas estão por aí pelo mundo. No cenário onde o enredo se passa, que é perto de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, nós controlamos Eloy, uma criança que logo bebê foi isolada dos demais, que é exílio, algo comum dentro da tribo, que eu já vou falar um pouco sobre cada uma das tribos. Devido a isso, desde pequeno, ela treina e se acostuma mais à sobrevivência no extremo do que os outros seres daquela região, que são os normais. Só por ser exilada, ela já é uma pessoa que tem uma capacidade superior. Além disso, temos também o foco. Quando ela é criança, ela encontra um dos aparelhos da antiga civilização, que agora já é extinta, e usa isso para combate. O foco permite não só analisar o ambiente, também como as máquinas, e também as pessoas, podendo se comunicar com outros focos. Eloy, ao ficar adulta, ela tenta passar uma aprovação. Durante essa aprovação, ela se torna uma valente, algo que eu vou dar um pequeno spoiler aqui, coisinha pouca. Esse valente vem justamente do projeto Zero Dawn, não vou falar de onde que é, que é justamente naquela região dos Nora, que é a tribo dela. Já vou falar mais sobre eles. Durante essa aprovação, ela se torna valente, mas todos os outros morrem devido a um ataque inimigo desconhecido, por uma organização chamada Eclipse. Então, Eloy é transformada em emissária, algo muito raro na tribo dela, e parte mundo afora para tentar descobrir de onde veio o ataque, e impedir os inimigos de realizar os seus planos, seja eles qual for. Eloy vem de alói, que seria ilói, que é um tipo de liga. Eloy seria como uma liga metálica, uma tradução livre. Ela tem uma fisionomia diferente dos personagens da região, e também uma coloração diferente. Apesar de eles viverem em uma região fria, devido a alterações climáticas, ela é claramente diferente dos demais, exceto pela vestimenta de Nora. No jogo, nós temos algumas espécies de tribos que aparecem. Os Nora, que é uma tribo bem tribal mesmo, com rituais e crenças bem ritualísticas, assim como uma tribo dos Apache, por exemplo. Além deles, temos os Karja e os Ocean. Ocean, 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 não sei falar o nome de sério do bagulho. Ambos são tribos mais comerciais, sendo os Karja mais voltados para a guerrilha, e os Ocean mais voltados para o comércio. Os Banuque, que são uma espécie de tribo de caça, né? São tribo de caçadores. E aparece, assim, por cima uma quinta tribo que não é explorada, então eu não vou nem citar, porque ela provavelmente será citada no 2, tá? Assim que Eloy sai atrás das máquinas misteriosas que estão corrompidas, aí o jogo começa. Os inimigos são baseados em máquinas, tem explicação para isso. Além das máquinas normais, existem as que são em formato de animais, tem as máquinas bélicas, que são completamente ofensivas e agressivas. Elas têm ponto fraco e o foco te diz onde que é esse ponto fraco. Infelizmente, você ativou o foco. Se você tentar correr, ele desativa, algo que eu achei um pouquinho desnecessário. E uma máquina que você analisou, você não pode marcar e deixar visivelmente vulnerável os pontos fracos dela, o que seria algo prático no jogo. Ficou faltando aí também. O combate em si é bem dinâmico e rápido. Faltou algumas coisas como um contra-ataque, para você desviar e contra-atacar o inimigo, e também um pouco mais de detalhe em algumas partes da luta. Já que os inimigos e a Eloy acabam entrando no chão, ou, por exemplo, quando você vai atravessar um rio, o rio é raso. Mas como ela nadaria naquele raso, quando você pula, ela afunda completamente na água e afunda na terra também. O que deixa o visual um pouco estranho. Em questão de visual, a Eloy em si é um dos personagens mais bem feitos do jogo, e ela é muito bonita em questão visual. Porém, os outros NPCs, todos os outros personagens do jogo, também são muito bem detalhados. Você vê que mesmo com vários personagens com design visual parecido, os personagens que você pode conversar e falar, até mesmo mercadores, possuem detalhes que diferenciam eles de outros personagens. Tendo assim, um dos jogos com o maior número de variedades de NPCs da história. Ele só perde pra dois jogos, tá? Um é Skyrim, porque Skyrim tem uns detalhes de NPC pra NPC, apesar das falas serem iguais. Outra coisa que Horizon não faz, as falas são bem diferentes. E também é The Witcher, porque The Witcher é bem maior que Horizon, por isso a variação de personagens. E The Witcher chega a repetir alguns NPCs. Horizon não chega a repetir nenhum NPC conversável. O cenário do jogo é super bem detalhado e bonito. Você vê vários detalhes de montanhas, rios, florestas, neve. A Eloy, ela reage a muitas coisas. E, por exemplo, você vai falar com o personagem, se você colocar pra ela perguntar a mesma coisa, o personagem repete diferente e a forma como ela pergunta, ela pede pro personagem repetir. O que tira aquela sensação de o personagem falar sempre a mesma coisa quando você pergunta as coisas pra ele. O jogo, apesar de ter poucas sidequests, e o mapa, você não precisa andar praticamente ele todo, já que os fast travels facilitam muitos, e até os colecionáveis do jogo só tem um que você não pode usar nenhum artifício do jogo pra encontrar. Você meio que tem que procurar mesmo. Fora isso, todos os outros são adquiridos através de mapas que o próprio jogo te dá, o que facilita muito a sua exploração do jogo. Além disso, as cenas de escalar do jogo lembram muito Uncharted, principalmente o 1 e o 2, e também os novos Tomb Raiders do 1, 2 e 3 novos aí, né? Porém, não é tão intuitivo quanto neles. A Eloy, às vezes, parece que aquele lugar que você pulou não é pra agarrar e ela agarra, e às vezes parece que o lugar é pra agarrar e ela não agarra. Isso é um pouco estranho, talvez melhore aí na continuação do jogo, que, de acordo com as próprias pessoas que trabalharam na obra, que estão trabalhando na segunda, já confirmaram que o jogo está em produção e possivelmente deve ser anunciado em breve aí na E3. Além disso, o sistema de skills do jogo é bem amplo, apesar que faltou algumas skills que poderiam ter ajudado um pouquinho mais o gameplay, como, por exemplo, a skill de um foco, deixar os inimigos mais vulneráveis. Por exemplo, te dar dicas sobre armas que você pode usar. Além de as armas não serem tão versáteis e algumas, como as flechas, serem muito difíceis de você produzir pra poder usar. A questão de você, espaço, ficou um pouquinho redumido demais. Podia ser um pouco maior. O jogo, como eu disse, não anda muito, porém, as batalhas são intensas, o que deixa o jogador exausto de jogar muito. Se você pegou a versão completa, como eu, jogue a campanha principal. A hora que você zerar, dê uns dias e jogue a DLC, para não te deixar cansado de jogar DLC, já que diferente do mapa normal, ela é muito mais extensa e com inimigos muito mais demorados de se derrotar, já que eles não morrem tão fáceis quanto os inimigos principais. A grande variedade de fauna e flora do jogo é outro detalhe interessantíssimo. Ainda assim, Monster Hunter ainda tem uma fauna e flora muito mais bem detalhada e muito mais viva. Neste aqui, nós temos alguns animais, a maioria desses pequenos, além dos robôs. Já em Monster Hunter, por exemplo, além da fauna e flora, os monstros também têm um habitat muito variado e ações muito mais variadas do que esse, onde os inimigos praticamente só ficam rodeando ou fazendo o seu trabalho. A máquina ainda dá para entender. A fauna e a flora que ficam só correndo para lá e para cá é um pouquinho meio desleixada, mas não tem problema. No geral, o jogo é muito bom e pode ter melhorias para uma continuação que com certeza virá e aguardamos aí a continuação. Eu recomendo muito o jogo. Hoje em dia você consegue achar ele por R$60,00 no PSN, só numa proçãozinha aí, coisa do gênio, versão completa. Para quem nunca jogou, é legal jogar no momento que possivelmente a gente vai ter a continuação em breve. Então, é isso. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e eu tentei gravar várias vezes aqui, os gatos ficam tentando fazer sacanagem aqui, eu vou meter a mão nele. Fui.